Ah, se o pai terreno, meu irmão, sabe dar coisas boas para os seus filhos Imagine esse pai que te chama de meu filho Imagine esse pai, imagine o pai do céu Ah, papai, paizinho, nós te amamos Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, diga, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não É esse que você adora, querido Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não falha, não falha Ele não tarda, Ele não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ei, Jesus, nós estamos aqui porque confiamos em Ti Confiamos no Deus que pode todas as coisas Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser aprovado, pra quê? Para ser outro nível, meu irmão Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus, o meu Deus prometeu E Ele é fiel e justo pra cumprir Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olhe para Ele Olhe para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Eu creio em Deus Olhe para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Ele sabe o que eu preciso E Ele tem Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego Mesmo cego Mesmo falho Sobrio Sobrio Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esmantar Deus Ele entra, Ele faz Deus proverá Mesmo cego Mesmo cego Me faz enxergar Mesmo falho Me faz enxergar Mesmo falho Me faz enxergar Não seremos abalados Jesus Eu confio Eu espero em Ti Porque amei Nosso Deus Em Teu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Uma coisa Eu vou pedir Esse é o meu desejo Para 2022 Vai Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Vem comigo Vem A morte Venseste O meu Ele já rompeu Querido A Tua Vazia 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 Você Seu 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 I Ressuscitaste Viva Adore Conosco Vens Invencível Menino amável Hoje pra sempre Só Deus é luz Só tua, Jesus Canta pra Ele, canta Poderoso esse nome Poderoso esse nome É o nome De Jesus É o nome Poderoso esse nome É o nome Poderoso esse nome É o nome De Jesus Ai, é sua Seja amoroso Seja amoroso Glória a Deus